Item 22, processo 48.56049-2012-11, recurso administrativo interposto pela companhia energética de Roraima, em face do AI-11-2013, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa por ter a concessionária descumprida obrigações de natureza fiscal e previdenciária, no que se refere ao envio de certidões negativas. Diretor Lator, doutor André Pepitone. Senhor diretor, esse é um processo que poderia ter ido para o bloco, vou resumir, a gente não está conhecendo do recurso pelo fato dele ser intempestivo e mantendo a decisão da superintendência. Se não houver objeção, vou à leitura do dispositivo. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.6049-2012-11, voto por não conhecer, haja vista sua intempestividade, do recurso administrativo interposto pela SER e mantendo a íntegra a multa de R$ 5.659,82, a serem recolhidos conforme a legislação vigente, multa que foi imposta pelo ato de infração nº 11-2013, por infração relacionada ao descumprimento de obrigação de natureza fiscal e previdenciária. Na realidade, a multa é pelo não envio de demanda da ANEL. Vou ajustar aqui esse dispositivo. Não é pelo fato de ela estar inadimplente com as certidões. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por não conhecer, haja vista sua intempestividade, do recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Roraima, SER, mantendo a multa aplicada no valor de R$ 5.639.000, a multa é essa aplicada pela SFF, pelo fato da empresa não ter encaminhado as certidões negativas solicitadas pela fiscalização, que atestasse sua condição de irregularidade com essas obrigações fiscais. Próximo item. E aí